Música É, mais um Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal Caso você tenha passado reto e não tenha lido o título, sim Hoje vamos jogar mais um jogo .ez dos olhos menstruados de sangue Que novidade, não é mesmo? É como se a gente nunca jogasse isso aqui na história desse canal Pois bem galera, o game.ez que eu vou jogar dessa vez aqui Também é do nosso querido ouriço favorito O Shadow, o Sombra, tá ligado? E o nome do jogo é Sonic.ez The Arrival, tá? Caso você não tenha entendido, a parada do Sombra foi um trocadilho Porque ainda assim é do Sonic, né? A não ser que o Sombra apareça aí, né? O Shadow, né? Porque se o Shadow aparecer vai ser uma bela surpresa, né? Pra quebrar o galho, porque a última vez que ele apareceu, véi Acho que foi no Rouge.ez, faz tantos anos que eu não vejo esse sombrinho aí, véi Eu taquei isso de uma forma totalmente aleatória, tá ligado? Mas enfim, vamos descobrir então se esse jogo é bom Ou se esse jogo é da categoria Bosta.ez Top! Já começou bem, tá ligado? Detalhe, vocês não tão vendo isso Mas a janela do jogo tá tipo desse tamanho assim, tá ligado? E eu não consegui aumentar por alguma merda de motivo, mas enfim Bom, isso aqui pelo visto foi feito numa inguina diferente, tá? Então Cara, o Sonic tá meio slow-mô aí, né? Mas enfim, vamos lá, galera Tela de título do Sonic 1 Diferença que tem a tela de press start meio vermelha Eu sinto que vai dar bosta, né? Você já sabe que merda... Eita porra! Caralho! Curti, véi! Que da hora se... Cara, que porra é aquela? Tem uns números ali em cima da tela Tá, vamos lá Uma coisa de cada vez Estamos aqui supostamente numa tela de save Eu sei que esse jogo é curto, tá ligado? Pelas durações do vídeo do YouTube Não é longo, então não sei por que tem save aqui Mas enfim, tem uma opção no save E tem uns números no canto ali Que tá tipo aumentando Será que é a posição do cursor da tela? Se for isso eu vou rir pra caralho Mas enfim, vamos... Porra, isso aqui tá dinâmico, hein? Esse .ezito, ó Dinâmico Garagofest, tá ligado? Bom, vamos... Cê tá me zoando Cê tá... Cê tá me zoando É esse o Garagofest que você me prometeu Jogo.ezito É esse! Meu Deus do céu, véi Parece que o Sonic tá sem as botinhas dele Parece que eu tô jogando Sonic Labyrinth aqui nessa porra, véi Que merda é essa? O Sonic tá um frame por semana aqui correndo, tá ligado? Ah, mas tudo bem Pelo menos a mecânica Cara, que porra é essa? São javali, véi? É um pomba essa porra? Que porra é essa, véi? Bom, mas enfim Pelo menos tá em widescreen, né? É legal que esse jogo aqui Eu vou ter que mudar na edição Provavelmente vocês não vão ver esse detalhe Mas é porque ele começou em modo quadrado E depois ficou em widescreen, tá ligado? Mas enfim Ok, Green Hill Sonic 1 Não é como se eu tivesse visto essa fase em outros jogos.ez Mas tá tipo extremamente lento o bagulho, tá ligado? Tá literalmente a um frame por semana Por ano, tá ligado? Terminou esse jogo em 2027, mano GG, cara Mas pelo menos a física parece que tá ok, tá ligado? Olha, ele quebra o chão Que porra é essa? Você tem que ir rápido se você quer Chegar na próxima plataforma E o Garagofest Caralho, esse jogo é do caralho Esse jogo aqui é do cacete, meu nome Nossa, voltou tudo, véi Ai, que da hora Voltou, fui tudo nessa porra E foda-se, ó Que que e foda-se Que que e foda-se Isso agora não sei um javali, né? Isso é uma porra no esquilo, véi É legal, vocês viram que ele afundou na água, tá ligado? Acho que é a primeira vez que eu vejo isso na Green Hill, tá ligado? Uma animação de você caindo debaixo da água, de fato, tá ligado? Porque tem um marzinho ali embaixo, mal bonito, véi E tipo, não acontece nada com esse mar Porque o mar tá no fundo Como que eu quero... Enfim, putz Tô tentando achar lógico porque... É, parece que isso aqui é mais do mesmo, né? É uma pena, não é mesmo? Garagofest Para chegar na próxima... Tá bom, vamos, Garagofest, então, bora Pulou Foi Nossa senhora, tava lá no Acre a plataforma mesmo Foda-se Tá, tô... Tô puxando Boa Yes! Motherfucker! Chupa, véi A dica é continuar na tela Obrigado por isso Tem um celular tocando? Que porra Cara, é um celular tocando mesmo, filha da puta Hã? Uma mensagem do Tails? Isso é estranho Ele nunca fala comigo assim Somente em mensagem de voz Ah, de qualquer maneira eu vou ler Ih, mandou um SMS Isso tá esquisito, hein? Parece que... É, tá esquisito Eu tenho que pular? Ah, é o Enter Sonic, se você escuta essa mensagem, por favor Saia disso Você não é assim O quê? Segura aí, amigão Ih, aí vai ser padrão, tá ligado? Por que esse jogo tá rodando tão lento assim? Eu não sei porquê, véi Caralho, véi Peraí Station Square Zone? Caralho Que pulo meio repentino, não é mesmo? Pô, eu tava na porra da Green Hill Por que que eu fui pra Station Square e tá tocando a música de Crysis City do Sonic Generations? Adorei esse detalhe, véi É, cara, que da hora Station Square, véi É tão bom ver Station Square toda fundida assim, tá ligado? Se bem que Station Square é do Sonic Adventure, né? Então eu não gosto de ver ela toda destruída, né? Uma pena Deveria tá... Deveria até ser Soliana Ah, ele dá grind Ué, que bonitinho Que otário, véi Eu morri Achei que ia morrer Tadá Ai, filha da puta Quase trolou Quase trolou Ainda bem que o jogo tá rolando meio lento Que eu consegui ter tempo de ver, tá ligado? Jogo porno, mano Caraca, que versão da hora Versão 16-bits da Crysis City Não é a versão do Clássico e só Ué Ah, tá Eu ultrapassei a marca do fim da fase, foda-se Foda-se, tá ligado? Pá, beleza O Tails tá aqui Aparentemente meio Sério Tails Hum Fique pra trás Ou eu Caralho, ele tá puto, véi Ai, cara Eu pulei um diálogo Eu vou te matar Eu pulei um diálogo Mas, enfim O Tails tá revoltado Verso Hã? Que? Versus Tailsone Que pô Versus Rabuzona Cara, eu tenho que dar 16 hits na puta? Ai, meu Caralho do céu Pera aí Ah, beleza Se for igual o primeiro boss do Sonic 1 É ok Tranquilo É, o primeiro boss do Sonic 1 em asteroide, tá ligado? Aí Mano, que porra é essa, véi? Parece aquelas creep passas do Mario que o Luigi fica puto E vai tentar matar o Mauro, tá ligado? Parece, mano Nossa, esse é o boss mais difícil da história E eu vou morrer, quer ver? Opa Escapei por pouco Nice Tá, só dá mais 9 hits nele Ah! Deixa eu dar puta 6 5 Ah! Me fudi Pera aí Eu não morri? Como que eu não morri, véi? Nice Não! Pário Sem rir nessa porra, véi Sem rir nessa merda de fuder Vão tentar de novo Versus Rabuzona 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 Tá, beleza Pelo menos ele fica frenético depois Então a parada Ai, caralho Filha da puta Quase polinório errado Pô, já vi Se eu não conseguir zerar Eu abro o YouTube aqui E nós ver o final Porque não sou obrigado, né, gente? Olha o naipo desse jogo Tá, não tem segredo É só eu ficar no meio E, tipo, ficar pulando, tá ligado? Quando eu ver é o bagulho Filha da puta! Não me fala que vai voltar do começo, né? Bom, o jogo tem save Vamos ver se ele pelo menos só... E pergunta Cadê o .ez aí? Cadê o porra do .ez aí, tá ligado? Ó, só aparece o .ez no começo, velho Legal, legal O jogo que é demo Tem um recurso de save e load Que não funciona Valeu, meu querido Sunfire Sempre salvando o rolê, velho Quando nós não conseguimos jogar um jogo .ez decentemente Ou quando a gente fica puto É só procurar o canal do Sunfire Que já era, mano Que, inclusive, eu entendi o porquê Que tá escrito Sunfriê É meme, tá ligado? E, enfim Ele teve que trocar o nome Por causa da premiação do 100k Se eu não me engano, né? Que já tinha Enfim, foda-se Por que que o jogo dele Tá rolando mais liso? Pô, esse PC é decente, cacete Não é mole, não, velho Ô, gostei desse efeito tridimensional Do bagulho que vem na tela Ó, o que? O dele tá jogando decente Sinto muito, Tails Eu machuquei você Mas eu tive que fazer Para me defender O que aconteceu com o Station Por que que você tá trocando ideia com ele? Ele tentou me matar O quê? Então você não é aquele Sonic? E a nave do Eggman quebrou Onde que ele pegou isso do cu? O quê? Qual Sonic? Não, ele parecia com você Mas ele tinha uma pele mais escura Com sangue E olhos... Ah, agora entendi É melhor tentar derrotarmos ele Para salvar todas essas pessoas E consertar a cidade Ah, ideia interessante Onde você pegou o Eggmobile? É, eu achei que somente o Eggman tinha Eu esqueci de dizer Que nós fizemos um time Ah, nem fudendo, velho Nem fudendo Que tentou capturar você E matar você Eu não tô entendendo nada Ele tá trabalhando pro Eggman? Ele tá falando que ele não sabia Que ele podia comandar um time Ele tentou matar o Sonic E dar um tapa na orelha desse rabudo, velho Foda-se, mano Tá, cadê o... Opa, esse cap Então, onde está a base? Ok, eu gostei que é diferente, né? Cenários diferentes Mas eu não vejo em nenhum lugar É Duh, está escondido Burro Ok Por que os seus olhos estão quase fechados toda hora? É porque ele tá entediado, eu acho, né? Eu não dormi pelos últimos dois dias Caralho, olha eu aí, velho É, isso parece uma desculpa idiota Para o desenvolvedor só te dar dois sprites de animação Você nem se move, Tails É, é verdade De qualquer maneira... Ah, vamos lá! Uh, começou... Agora vai Agora o bagulho vai ficar louco, ó Caralho, mano Olha o bucão desse outro... Ah, tá Ainda bem que eu abri o vídeo O Tails se fudeu já no primeiro buraco Ainda bem que eu abri o vídeo Porque isso eu não ia passar de forma nenhuma, tá ligado? Olha O maluco vem na freneticagem Pra cima de você, tá ligado? Caralho Pô, Sofair, você tem que fazer detonar Do Jogos Ponto... Você tá me zoando, né? Ok Acho que agora a gente tem um novo concorrente Um dos piores jogos.exe do Sonic da humanidade Cara, honestamente Gostei da ideia de ter cenários diferentes Ele reviveu o Station Square lá do Sonic Adventure Talvez poderia trazer uma parada nova Cara, já passou da hora de alguém fazer um Sonic.exe 3D, tá ligado? De fato, mano Um .exe 3D Com os sprites das mecânicas do Sonic Adventure Com o Satanás vindo na tela Já passou, mano Os jogos são véios Faz uma parada diferente, mano Isso me deixou com vontade de ver um Sonic.exe 3D Por isso, eu dou crédito pro jogo De resto Que porra de final foi esse, tá ligado? Eu sei que isso é uma demo Mas, porra, não teve nem conclusão da demo O Tails se fudeu Você não achou a base secreta? O outro comeu seu cu? E foda-se Melhor jogo da humanidade, velho Pois é, galera Por alguma merda de motivo O jogo rodou a 2 frames por semana No meu PC, tá? Então, eu acabei não conseguindo jogar de fato Como ele deveria ser jogado Mas, felizmente, a gente tem aí o Sunfire Pra nos ajudar Inclusive, o canal dele vai estar aqui na descrição Acessa lá Porque tudo que é de .exe de Sonic Ele traz lá Confia, tá? Então, acho que é isso, né? Acho que eu vou ter que me despedir por aqui Porque não tem mais muito pra mostrar Esse jogo foi extremamente curto Extremamente ridículo Entre aspas, né? E é isso aí, tá ligado? Então, acho que a gente se vê no próximo vídeo, galera Então, se vocês gostaram desse vídeo E do jogo também, especialmente Porque o jogo foi fenomenal Sem safar o canel Até na anal, tá ligado? Anal Não esqueça de deixar o like aqui embaixo Se inscreva no canal Se você não está inscrito Que a gente traz tudo mais um pouco Sobre qualquer coisa E é isso aí Acho que eu vou me despedindo por aqui Até a próxima, galera Um beijo Falou Até mais Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau